Já andei por tantas terras, já venci mil guerras Já levei porradas, dominei meu medo Já cavei trincheiras no meu coração Descobri nos pesadelos sonhos mutilados E acordei no meio de anjos cansados De ser usados pela solidão Ai, meu coração é um campo minado Muito cuidado, ele pode explodir E se depois de tão dilacerado For desarmado por quem há de vir Alguém que queira compensar a dor Plantar o sol e ver nascer a flor Alguém que queira então me resistir E explodir meu coração de amor Ai, meu coração é um campo minado Muito cuidado, ele pode explodir E se depois de tão dilacerado For desarmado por quem há de vir Alguém que queira compensar a dor Plantar o sol e ver nascer a flor Alguém que queira então me resistir E explodir meu coração de amor Alguém que queira então me resistir Alguém que queira então me resistir Obrigado.